Hey! Você conhece o Nerdlicious? O Nerdlicious é um site que tem o intuito de mostrar a cultura nerd geek, como ela é deliciosa. Veja aqui tudo o que te interessa, com conteúdos de games, filmes, cosplayers, livros e séries. E com gameplays de vários consoles. Venha conhecer a Nerdlicious! Links na descrição e no primeiro comentário fixado. Venha para a Nerdlicious você também! Fala galera, aqui quem fala é Anderson, é criador de conteúdo do Rivotril Games. Estou aqui com o jogo Chrono Cross The Radical Dreams Edition. Esse jogo aqui é da franquia Chrono Cross, agora com novos gráficos, nova história. E, cara, dá para você jogar tanto na versão antiga do jogo, quanto na versão nova, tá? Tem algumas coisas adicionais. Esse vídeo é em parceria com a Nerdlicious, a delícia de ser nerd. Links na descrição e também no primeiro comentário fixado. Então vamos aqui... Dá para você escolher os gráficos antigos ou os novos gráficos. Dá para você escolher... Agora eu não sei dizer o que é isso aqui embaixo aqui, ó. Chrono Cross Screen Steeper. Eu vou colocar... Vou colocar aqui. Vou colocar no Full aqui. Eu acho que os gráficos devem ficar em tela cheia, tá? Ah, o Radical Dreams. E esse aqui é o Chrono Cross mesmo. Vamos para o... Testar um pouquinho, tá? Eu não posso dar muito spoiler para vocês. A gravação vai ser meio rápida. Mas eu vou mostrar para vocês um pouco do jogo, tá? Square Winix. Obrigadão aí pelo OK. Olha, eu não entendo muito, tá? Desses jogos assim. Eu sei que ele é um RPG, né? Mas eu não manjo muito desses jogos. Ah, não tem português, tá? Deixa eu já pular um pouquinho aqui. New game. Eu não fiz... Eu nunca joguei. Tá. Mexe, mexe. Tá, 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 tá. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu só... Deixa eu escrever o esquema aqui. Beleza. Beleza, meu nomezinho. É, essa parte aqui não tá novo não, tá? Com os gráficos antigos. É um CGI meio filme, né? Tá. É, aqui já tá com os gráficos bons, já. É, aqui já tá com os gráficos bons, já. Tá, o B corre, então. Tá. Tá, o B corre, então. Caralho. Aparentemente os gráficos tão legal. Eu só achei agora que tá meio lagado ali. Eu acho que é do jogo mesmo esse lagadinho de andar. Tá, não dá pra ir por aqui. Acho que nem caminho pra cá tem. Eu acho que nem os final fantasy geralmente. Tá. É a primeira... A primeira luta. Ah, esse aqui está... Ataque... Vou atacar o mesmo... Nossa, cara... Eu já morreu... Primeiro morreu... Cara, me lembro muito o EarthBalding... Ou Mother, né... Como muitos conhecem... Ah, vai atacar... Não tirou muito não... Que isso... Que isso... Só... Beleza, isso aqui é só um treino, tá, já errei, é para aprender a jogar mesmo. Beleza. Tem mais um monstrinho lá em cima. Cara, é legal cara, eu gostei do game, aqui tem um monstro que eu vi naquela hora. Mais um aqui, agora eu vou usar os elementais. Eu vou atacar com força mesmo. Agora eu vou colocar elemental, ela não tem. Beleza. Tem que ser ataque não, não tem elemental. Nossa, tá, peguei 18, tá bom. Esse vai tomar 20, é isso mesmo. Ele tem elemental? Não, não tem. Tem, 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 tem. Foi, legal. Ah cara, é como eu posso dizer para vocês. Mas, é tipo um Final Fantasy mesmo, entendeu? Ele, se eu não me engano, ele é associado ao Chrono Trigger, né? Acho que faz parte. Então, vamos lá. Então... É que isso aqui é o inicio, o inicio é fácil mesmo, eu acho que eu vou mostrar para vocês o outro modo, tá? Tá, o Rumble HD, tá, aqui não tem mais nada, eu vou só achar um negócio para salvar aqui, eu já mostro para vocês. Tá, olha o labirinto que eu estou, tem que subir lá em cima. Tchau. 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 Vamos matar rápido aqui. Olha como ela está atacando só ela. Vamos lá, vou dar toda essa volta de novo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá para outro lugar. Vamos lá. Vamos tentar esse jogo aqui um remaster. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos ver o bonitinho, né, esse gatinho? Cara, a parte gráfica é bonitinha, a música também é muito boa, eita, pilha! Ah, bem legal o game, cara, eu gostei! Eu vou jogar 3 heróis aqui, cara! Tá dormindo? Acordei ele... Tá, agora eu vou mostrar pra vocês... Outro modo, tá? Vou cortar aqui rapidinho e a gente já volta da onde é pra começar, tá? Ó, então voltando aqui, ó... É, eu vou mostrar o Radical Go Dreams aqui... Vou colocar aqui rapidão... Bom, pronto! Você pode ver, já que é já o modo mais antigo, tá? De game... Esse aqui, se eu não me engano, é o jogo original... Vem estilo Zeldinha, não... Que isso, cara! Toda hora eu vou ficar pedindo pra... Pessoal, vai... Tchau! 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 Ah, esse aqui é tipo estilo RPG de mesa, ah legal esse aqui cara, para quem sabe inglês isso aqui é maravilhoso, bom então acho que é isso né, é isso aqui é um RPG de mesa, é um RPG de situação, que ele vai colocando para vocês, você vai escolhendo se você ataca com magia, se você ataca com força, ou se você foge, entendeu, isso aqui é tipo Dungeons and Dragons, quem é mais profundo nesses RPG de mesa vai saber, bom então é isso né, peraí deixa eu dar mais um corte aqui, bom então é isso pessoal, esse aí foi análise, análise não né, então é isso pessoal, aqui então ficou o nosso vídeo, eu não posso jogar muito porque senão vai dar spoiler para vocês, mas caso vocês queiram, eu faço uma sériezinha aqui no canal tá, ou se vocês quiserem assistir em live também, estou quase gravando todos os dias lá na Twitch lá, por volta das 9 horas da noite, beleza, então é isso, muito obrigado Nerdlicios pela confiança, obrigado a Square Enix pela chave, e é isso, não se esqueça de inscrever lá no canal do Nerdlicios e também ir lá ver a análise escrita, links na descrição, e é nóis, valeu falou, e até a próxima.